Comissário Faustino da Costa reconhece resolução governo em que o governo de uma situação de ato-bando na situação de ato-sidra no recém-crito está mais Timor-Leste, mas Faustino da Costa até-ten, Timor-Leste na fronteira terrestre se da Oktaka para a Indonésia, inclui o Aeroporto Internacional Nikolau Lubatu com o Moro Dili. Ele é o que se tornou com o comandante Geral Penter, mas a jornalista se deve ser a quinta semana. A lavagem que está a área de boas, o documento de saí até-tenho na cena, mas agora ainda tem a ser a área negada. Agora, em princípio, está na fronteira se da Oktaka, está no aeroporto se da Oktaka. Agora, se está com a equipe de Covid-19, está a equipe interministerial. Agora, vamos começar a definir. Agora, se está ataca total, cento e tal, cento e quarenta e tal nação, tem Timor e a Lusa. Agora, se a Ija é uma ruma, tanto Timor-Leste nação, não se tornou com a atosida recente. Por exemplo, se a Ija é uma ruma, tanto Timor, como a Coreia. Agora, se a Ija é uma ruma, não é? É claro que tem a ser uma ruma, mas se a Ija é uma ruma, tanto a Ija é uma ruma. O coronavirus afeta o nosso ramo, 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 o nosso ramo. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.